Um almoço de domingo, temperinho caseiro, não tem coisa melhor. Olha esse cheiro. Eu amo cozinhar pra minha família. Eu amo ver todos vocês assim, reunidos. Me enche de orgulho a família que eu tenho. É, e pra completar a alegria da mãe só tá faltando o Jorginho achar uma namorada, né? Eu concordo. Já tá na hora, Jorginho. Seu filho também não tem namorada, por que não fala dele também? Wesley tem estudado bastante. Diferente de você, né? Ao contrário de mim? É claro. Não estuda, mal trabalha e vive às custas da sua avó. Wesley pelo menos estuda. Ah, parem com isso. Já falei que eu não gosto que falem esse tipo de coisa. É um grande prazer pra mim cuidar do Jorginho. Essa semana eu fui fazer um serviço em uma casa, sabe? E chegando lá, o cara que tava supervisionando, só de olhar pra cara, já dava pra ver que era veado. Deus que me livre. Ainda bem que na nossa família a gente não teve essa maldição. Eu já sou cardíaca. Ter mais essa decepção só terminaria de me matar. Deus na frente e Maria atrás. Sai de reto, Satanás. Bem, então vamos todos nós dar as mãos e agradecer a Deus por essa mesa farta. Eu já estou productivos. Eu já estou'�ou. Eu já estou do seu dinheiro.